É o novo encontro do projeto Os Livros e a Vida Literária no Rio de Janeiro. Hoje nós temos a grande honra e prazer de receber um dos livreiros mais estimados do Estado do Rio, que é o Carlos Silvestre Mônaco, e o professor Jorge Gandra Mendes, igualmente muito estimado por todos os que o conhecem, por sua trajetória de professor, de estudioso e, infelizmente, devo registrar a ausência do professor Roberto dos Santos Almeida, que por motivos de saúde não pôde vir a este encontro. Muitas pessoas que estão na plateia, eu acho que cada um merecia ser citado e eu peço compreensão para me dispensarem dessa nomeação. Todos são muito importantes e espero que a gente tenha tempo e oportunidade para que cada um contribua para o registro mais minucioso, mais detalhado da trajetória deste livreiro, Carlos Silvestre Mônaco, que honra a história das livrarias brasileiras. O projeto se desenvolve com uma exposição do convidado especial, que leva aproximadamente 30 minutos. Depois, cada debatedor faz as suas considerações e perguntas ao expositor. Eu, a partir da solicitação do Carlinhos, vou procurar substituir e preencher a lacuna do professor Roberto. E, depois que o Carlos Mônaco responder as considerações ou perguntas feitas, nós abriremos para que as pessoas presentes possam também fazer a ele as perguntas que desejar. Nosso tempo é cronometrado. Esta sessão é transmitida pela tv.com do Instituto Embratel e se encerra às 19h30, rigorosamente. e está sendo transmitida ao vivo. E, depois, fica o registro nos arquivos da tv.com para a consulta de quem quiser rever o programa. Nosso objetivo é também reunir todos os documentos do projeto, transcrevendo as falas, para fazer um livro sobre o tema, os livros e a vida literária no Rio de Janeiro. Na realidade, a vida literária tende a ter como figuras proibidentes os autores. E isso é inquestionável, a importância que os autores têm. Mas, nós achamos que é muito importante o papel que livreiros, editores, os leitores, muitas vezes colecionadores, têm nesse circuito que forma a vida literária. Sem editores, não há autores. Sem livreiros, não há leitores. Esses personagens contribuem de uma forma muito rica para que esse circuito do autor ao leitor se realize plenamente. e, por isso, o nosso olhar neste projeto para esses agentes. Livreiros, editores, distribuidores e leitores. Faço a palavra, então, ao nosso convidado, Carlos Silvestre Mônaco, por quem, além de toda a admiração, tem uma estima muito grande, muito pessoal, de mais de 40 anos. Então, para mim, é uma alegria dupla ter, nesse projeto da Amplioteca Nacional, a presença de Carlos Mônaco. Inicialmente, quero falar que a estima, a consideração e o respeito que eu tenho pelo professor Amigo é recíproca. Seu coordenador do projeto dos Livros e a Vida Literária do Rio de Janeiro, professor Amigo Bragança. Ilustríssimo professor Jorge Gandra Mendes. Senhores acadêmicos presentes, senhoras e senhores familiares. Foi com imenso orgulho que recebi o convite para participar deste projeto Os Livros e a Vida Literária do Rio de Janeiro, coordenado pelo professor Amigo Bragança, ao lado de ilustres debatedores, professor Jorge Gandra Mendes, que o conheço há mais de meio século, e estar aqui, nesse auditório, Machado de Assis, o sinal belíssimo. Atuando no ramo livreiro, há mais de meio século, asseguro que uma livraria é como uma universidade, pois nela aprendemos muitas lições, inclusive lições de vida. A paixão não é só pelo livro, e sim também os amantes do livro. Grandes são os conhecimentos que os livreiros adquirem com sua clientela, assim como os relacionamentos que travam com personalidades de alto nível intelectual. A livraria faz parte de sua vida, e todo livreiro tem inúmeras histórias a contar. No Brasil, vários mercadores de livros tornaram-se famosos, tais como Carlos Ribeiro, que foi dono da Livraria São José, Francisco Alves, José Olímpio, que por sinal começou com a aquisição da biblioteca de Alfredo Pujol, grande biógrafo de Machado de Assis, entre muitos outros livreiros. Em Niterói, minha cidade, ficaram conhecidos o professor Jardim, primeiro livreiro no município, Silvestre Mônaco, meu saudoso pai, Aníbal Bragança, Antônio Gomes Eduardo, entre muitos outros. Nasci na Vila Pereira Carneiro, em 10 de março de 1942, na Praça Azevedo Cruz, próximo da Ponta da Areia. Filho de Silvestre Mônaco, um livreiro que atuou por muitos anos na cidade, e Francisca Mônaco. Tive quatro irmãos, dois falecidos. Iniciei minha carreira com, praticamente com seis anos de idade, cursava o jardim de infância no Colégio Plínio Leite, que era muito próximo da Livraria. E na saída do Colégio Plínio Leite, ia para a Livraria. E iniciei já trabalhando com certas revistas da época. Podemos lembrar aqui a revista O Cruzeiro, Eu Sei Tudo, Tico Tico, que era muito lindo na época, Zezinho, e também histórias e quadrinhos como Flash Borno, Capitão Mávio, Fantasma, Mandrake, Revista O Guri, entre tantas outras. Eu acho que alguns aqui alcançaram essas revistas, e tem belíssimas recordações de todas. E também meu pai, que possuía duas cadeiras de engraxate, isso na Livraria, que ainda não tinha o nome de ideal, trabalhava com duas cadeiras de engraxates, sendo que uma delas funcionou, trabalhou o Mudinho, conhecido como Mudinho da Rua da Praia, que tinha o nome de Davi. E nessas cadeiras de engraxate, meu pai pendurava livretos de cordéis da época. Vamos relembrar aqui, tipo Zezinho e Mariquinha, Alonso e Marina, José do Telhado, João Brandão, Zezinho e Mariquinha, e tantos outros da época. E também aquelas cartas de amor, cartas que eram muito procuradas na ocasião. Meu pai teve como sócio, em 1946, quando fundou a Livraria Ideal, em 1946, o Emílio Petralha. E seu irmão Domênico também, anos depois, veio abrir uma livraria, isso na Rua Marechal de Odoro 45, onde o atuou por muitos anos. No início da carreira, eu tive alguns ensinamentos de meu saudoso pai. Uma ocasião, ele fez com que eu atendesse um cliente, e que me daria nota. E eu fui atender esse cliente, e atendi da melhor maneira possível, dando toda atenção, queria saber do freguês o que queria e tal, e consegui vender um livro. Esperei que ele me desse a nota 10. Ele me reprovou. Aí eu, reprovou por quê? Porque o cliente de livros usados, a melhor maneira de atendê-lo é não atender, é deixá-lo à vontade. E é verdade. Eu acho que o cliente de livros usados gosta de ficar à vontade dentro da livraria. E não, então ele tinha toda razão, e hoje eu sigo esse ensinamento. Aos 12 anos, comecei a venda de livros didáticos. Isso na década de 50, e trabalhávamos, meu pai trabalhava com certas editoras, que era a editora nacional, que publicava livros de Arquintela, de Haroldo de Azevedo, de Joaquim Silva e de tantos outros autores. A editora do Brasil, que um dos livros que mais se vendia era a história do Brasil de Antônio José Borges Hermida, muito adotado na ocasião. Melhoramentos. Melhoramentos era uma editora notável. Comprávamos muito na editora Melhoramentos. A livraria Francisco Alves, que vendia livros da FTD, e uma obra que era uma coisa tremenda, como vendia o Antônio Trajano a sua aritmética elementar e aritmética progressiva. Aliás, o nosso querido amigo, o professor Amigo, está fazendo um belíssimo trabalho sobre a livraria Francisco Alves. O Francisco Alves fez a doação do acervo, se não me engano, amigo, para a Academia Brasileira de Letras. Tem uma parte do acervo dele de cartas, contratos, contratos de locação, que ele doou toda a fortuna dele por testamento para a Academia Brasileira de Letras. Foi isso que possibilitou a Academia ter a grandeza econômica, o patrimonial que ela tem hoje. Naturalmente, depois dessa doação, outras fizeram e teve todo o trabalho de crescimento desse patrimônio. Mas o acervo da livraria documental, em grande parte, está na UF, no LIED, que é o Núcleo de Pesquisa que eu coordeno, Livro e História Editorial, onde nós reunimos toda a contabilidade e o catálogo e os livros, o acervo da editora, das publicações que fez no período, a editora foi fundada, a livraria foi fundada em 1854. Nós temos um acervo até 1950. A livraria continua existindo até hoje. Está vendo como é que é bom ouvir o mestre? Porque muita coisa eu aprendi com o amigo. Eu sempre recorro a ele. Eu acho que no Brasil não tem ninguém que conheça mais a história do livro do que o professor Amigo Bragança. Também posso destacar as editoras Breguier e a FTD, entre tantas outras que funcionavam naquela ocasião. Também, naquela época, além dessas editoras que trabalhavam com livros didáticos, também a editora O Cruzeiro, que eu visitei por algumas vezes quando lá trabalhava o membro da Academia Brasileira de Letras, e o autor do famoso Coronel Lobisome, José Cândido Carvalho. José Cândido Carvalho atuou na editora O Cruzeiro. Também a editora Vecchi editava obras de Pitgrili e Vargas Vila, entre outros autores. Aliás, meu pai era fã do Pitgrili. Também vamos destacar a editora Civilização Brasileira com a publicação de inúmeras obras de grande importância. Meu pai recebia a visita de vários livreiros. Visitavam, né? Para negociar compra e venda. Entre eles podemos destacar o Walter Cunha, que era sócio do Carlos Ribeiro na Livraria São José. O Walter Cunha era o comprador de livros. Era aquele homem que, ele está entre nós, o Walter Cunha, né? Eu tenho uma admiração muito grande porque ele realmente, em termos de compra de livros, era notável. Também o Roberto Cunha, seu irmão. Seu Osmar, da Casa do Livro.